Redução do escorrecimento do pescoço Tanto o suco de limão quanto o iogurte são agentes limpadores, que podem nos ajudar a clarear a pele. Evite a exposição ao sol depois de aplicá-los para não reverter os resultados. O escorrecimento do pescoço é também conhecido como acantosis nigricans. É um problema de saúde, que não representa um perigo mortal para quem o padece, mas deixa rastros psicológicos e reduz a autoestima dos afetados. Não é uma infecção nem uma doença contagiosa. As causas do escorrecimento do pescoço podem ser a exposição prolongada ao sol, o desequilíbrio hormonal, a gravidez, o uso de pílulas anticoncepcionais, diabetes, etc. Esse problema costuma vir acompanhado do escorrecimento de outras regiões do corpo. Alguns dos remédios caseiros mais efetivos para tratar essa afecção são O limão para reduzir o escorrecimento do pescoço O limão é um ingrediente fácil de conseguir, porque ele é muito usado nos nossos lares. Graças às suas propriedades branqueadoras, ele é o remédio ideal para tratar essa doença O limão ajuda a clarear a pele de forma natural Lembre-se de não se expor ao sol minutos depois de usar esse remédio Só precisamos de suco de limão e um pouco de algodão Procedimento Peque um limão e extraia seu suco Mole o algodão no suco Aplique o algodão com o suco diretamente sobre o pescoço Não deixe de acrescentar água ao suco de limão, caso sua pele seja sensível, para evitar vermelhidão e irritação cutânea Ao terminar, lave com água fria e aplique um creme suave Aveia Ingredientes Aveia Aveia moída em pedaços grandes Polpa de tomate Água Hidratante Pegue a aveia moída em pedaços grandes e coloque-a na tigela Acrescente suficiente polpa de tomate e misture até formar uma pasta consistente Aplique essa pasta diretamente na região do pescoço e massageie durante alguns minutos Deixe-a atuar durante 15 a 30 minutos sobre a pele Finalmente, use um hidratante e massageie novamente a região Iogurte O iogurte é um grande agente limpante, que ajuda a clarear a pele E se ele for combinado com o suco de limão, irá maximizar os resultados Para preparar esse remédio, só vamos precisar de meia xícara de iogurte e de uma colher de suco de limão Procedimento Pegue o iogurte e acrescente o suco de limão Deixe-o repousar durante 15 a 20 minutos Depois, lave toda a região com água Repita esse remédio regularmente Máscaras de frutas As frutas sempre foram usadas como cosméticos para suavizar a pele, revitalizá-la e para melhorar sua textura Máscara de banana A banana, combinada com o azeite de oliva, forma uma máscara rica em elementos antioxidantes Que contribuem para uma pele mais suave, saudável e revitalizada Para essa máscara, precisamos de uma banana amadurecida e azeite de oliva Depois, acrescente certa quantidade de azeite de oliva E misture tudo Lave a região com água e seque sua pele O uso diário dessa máscara de banana ajuda a nutrir a pele E a reduzir o escorrecimento do pescoço Máscara de morango e papaia Os morangos, por sua vez, têm substâncias antioxidantes que ajudam a reparar o dano celular Para esse remédio, vamos precisar de um mamão e dois morangos Procedimento Pegue o mamão e amasse-o até obter uma pasta Amasse também os morangos Misture bem e aplique diretamente no pescoço durante 10 a 15 minutos Música 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 Música